O que que diferencia alguém que consegue aderir à dieta e alguém que não? A gente tá no mundo dos esportes e tal, a gente vê um outro tipo de pessoa que tem... Não que seja fácil manter uma dieta, mas o cara que é fisiculturista e vai posar, ele tem um objetivo pra aquilo, né? Ele sofre, com certeza e tal, mas ele consegue comer o arroz com tilápia de manhã e... O que que diferencia alguém que consegue... Uma pessoa normal que consegue aderir a uma dieta e uma pessoa que não consegue? Qual a diferença dessas pessoas? Eu acho que é muito do facilitador, do profissional, do nutricionista de conseguir fazer a pessoa ter aderência. Porque ela, por ela mesma, ela não vai conseguir, porque assim, é muito complexo você montar uma dieta. Tem galera que é autodidata, faz aplicativo, pega macro, conta e tal e faz uma dietinha simplificada, mas a grande maioria da população não consegue entender grupo alimentar, caloria. Então, o que que acontece? Vamos tentar... Como que é o caminho pra construir uma dieta pra pessoa? Então, eu preciso pegar o peso dela, a parte bioquímica dela e fazer uma análise da parte de composição corporal. Então, onde vai sair o valor calórico? A partir dessa composição corporal. Peso, porcentagem de gordura. Pra começar a entender quem é quem ali. Aí, a aderência da dieta tá muito relacionada a ter esse valor calórico individual, que é o seu, é o seu budget calórico diário, que realmente te atenda e você consiga manter esse valor calórico no teu dia. Então, se eu pegar uma pessoa que tem 100 quilos, um sobrepeso, obesidade, 100 quilos, ele tem 30% de gordura, ele vai ter, teoricamente, 30 quilos de gordura, que é 30%. E o que resta ali dos 70 quilos seria massa magra, ossos e vísceras. Então, a massa muscular tá nesse meio. Então, eu tô fazendo uma dieta pra alimentar esses 70% e tentar tirar esses 30%, que é a gordura corporal. Então, aí vai chegar num tal do valor calórico pra manter essa massa magra e gerar um déficit calórico pra esse cara perder peso. Então, tá. Um cara, então, de 100 quilos, se ele fizer uma dieta de, por exemplo, 2.300 a 2.500 calorias, teoricamente, seria 23 a 25 calorias por quilograma de peso. Na literatura, essa faixa calórica já começa a ter uma resposta fisiológica de perda de peso. Então, vamos dizer que eu achei 2.300 calorias pro cara. O cara vai falar assim, bom, eu tenho 100 quilos, meu núcleo passou essa dieta. Quando você transforma 2.300 calorias em alimento, você vai conversar com a pessoa por refeição e vai ver o que você toma no café da manhã? O que você come no almoço? Onde você tá à tarde? Em que hora você vai treinar? À noite você tá fazendo um jantar como? Então, eu como núcleo, eu preciso entender de tudo isso. Onde você tá à tarde? Olha que interessante. Então, veja só, vamos somar a matemática da composição corporal, mais a caloria vem oriundo os três macronutrientes abaixo da caloria, que é a treta do carboidrato, da proteína e da gordura. Então, é uma hierarquia, né? O valor calórico é o primordial e abaixo desse... Na verdade, os três macronutrientes estão contidos dentro do valor calórico. Tipo, imagina uma esfera. A esfera é o valor calórico. E eu tenho uma mistura do carbo, da gordura e da proteína, dos três principais macronutrientes dentro dessa esfera. Essa esfera é de 2.300 calorias. Quantos por cento de carboidrato eu vou colocar pra essa pessoa? Quantos por cento de proteína e gordura eu vou colocar pra essa pessoa? Aí começa, hoje em dia, o nome da estratégia nutricional. Então, eu não sou nutricionista de uma estratégia só. Eu tenho um repertório de estratégias nutricionais pra cada paciente. Então, entenda que a individualidade começa aí, né? A gente viu peso, porcentagem, achei valor calórico. Esse indivíduo, ele é sedentário ou ele é fisicamente ativo? Na consulta eu vou entender isso. É sedentário. Então, se eu tenho um valor calórico e ele é sedentário, eu posso colocar uma porcentagem maior de proteína e um pouco maior de gordura e não dar tanto carboidrato pra ele dentro dessa esfera. Porque ele não treina tanto. Mas está dentro da restrição calórica. Então, perceba que eu não estou brigando qual é o melhor macronutriente. Pra mim, ele faz parte do contexto. Ele tem que estar ligado no contexto. Aí, não. Esse cara fez uma dieta low carb. Está na moda, né? Então, é 40% ou menos de carboidrato no total calórico ou 1 a 2 gramas de carbo por quilômetro de peso. Então, a galera de casa aí pega o peso e multiplica por 2. Então, tem 80 quilos, 260 gramas de carbo no dia. Aí, eu achei essa dieta low carb, esse cara que é sedentário. Mas ela vai funcionar pro resto da vida? Não. O cara vai mudar a composição dele porque ele vai emagrecer. E ele vai mudar a composição porque, além de emagrecer, eu vou estimular ele a treinar. Então, ele vai começar a ser um cara sedentário, vai mudar e vai ser treinado. Se eu fizer a mesma dieta low carb e quando ele estiver treinado, não vai dar mais certo. Porque ele tem que ter energia do glicogênio muscular pra treinar. Então, eu posso manter as mesmas 2.300, mas eu posso mudar a configuração do macronutriente perante esse cara mais treinado. Então, eu reduzo gordura e aumento dentro das 2.300 mais o carboidrato. Só que existe um primordial aí que é o padrão de emagrecimento, que é a proteína. É o macronutriente mais importante no emagrecimento em relação à manutenção de massa magra. Eu preciso fazer o cara perder peso de gordura, mas eu não quero que ele tenha sarcopenia, perda de massa muscular no processo, porque fica aflasto, mole, mulher reclama. Então, assim, homem fica com fraqueza muscular. Então, assim, a proteína, de primordial importância do grego, significa que é um nutriente que eu não consigo produzir no meu corpo. Eu preciso receber de fora. Então, proteína do grego, de primordial importância. Então, se eu tenho uma proteína sendo mantida dentro de uma restrição calórica, essa proteína tem dois efeitos. Ela vai manter a sua massa magra e ela vai te dar saciedade. Ela não vai deixar você morrendo de fome toda hora. Por quê? Porque ela tem um peso digestivo e essa conversa intestinal da proteína, na digestão, vai comunicar-se com o seu sistema nervoso central e falar assim, ó, sossega o faixa aí que tem coisa digerindo. Agora, é diferente de eu reduzir a proteína no emagrecimento e aumentar o carboidrato no emagrecimento. Então, o que eu vou fazer para a pessoa? Eu vou diminuir a saciedade dela e se eu for um nutricionista, tipo, vamos dizer, de cabeça fechada, eu vou mandar ela comer de três em três horas. E de três em três horas, ela vai comer carboidrato. Não no total calórico, mas picado. O que vai acontecer com esse cara? Ele vai começar a ter mais fome. Porque o macronutriente que está sendo utilizado ali é diferente no processo digestivo e ele digere rápido. E o estômago começa a roncar mais rápido. Então, come a maçã às dez da manhã. O que acontece às dez e quinze? Tá com fome já. Começa por... Então, assim, nada contra fruto. Eu falo... Mas, cara, existe uma organização matemática e de alimento para cada refeição para eu te ajudar a manter a dieta, manter músculo e fazer você perder gordura. Perfeito. Porra, é muito complexo, cara. Então, eu fico... Assim, eu não dá para ficar brigando na internet porque a gente faz muita coisa e a gente sabe que tem público que procura a gente pela qualidade do que a gente oferece e leva para casa muita informação boa. Então, eu acho muito ruim essa questão de escolher a melhor dieta. Tipo, qual é a melhor dieta? Cara, no resumo, a melhor é isso que você me perguntou. Qual é a dieta que o cara consegue fazer para ter aderência? Porque no final é isso, né? É o primeiro pilar, é esse, você diria? É a aderência? É. Só que perceba que esse pilar está sustentado pela capacidade técnica do profissional de costurar o caminho. Fala assim, isso aqui vai dar certo para você porque a gente viu que você tem isso de porcentagem de gordura, a sua bioquímica sanguínea está assim, você não treina tanto, seu médico puxou a sua orelha porque o seu colesterol está alto, então a gente vai ter que fazer um... Além de controlar a tua gordura, eu preciso mudar a qualidade da gordura, da tua dieta. Então assim, se a gente começar a imputar mais detalhe, tipo aí que a galera vê que assim, o porquê vale a pena você investir num profissional de qualidade para montar a tua dieta, porque cara, vou falar para você, é uma vez só que você aprende. Tipo, é um delivery de conhecimento, você fala assim, essa dieta, cara, não é para botar o shape no verão, a gente faz estratégias pontuais, mas assim, eu quero te ensinar a comer para a vida. Seu corpo é assim, você tem esse tipo corporal, só com porcentagem, então assim, esse valor calórico aqui vai te atender, então você mantenha, só que daí começa o fator humano, tipo, final de semana, bebida, comida, família, problema psicológico, não é vício, mas tipo, aquele gatilho para comer aquele determinado alimento, pessoa um pouco mais impulsiva, isso. Gostou desse corte? Espero que sim. Se você quer receber mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, saúde mental e autoconhecimento, não esquece de se inscrever aqui no canal, beleza? Valeu, até a próxima e tchau.